E aí 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 Aplausos Não ressalve aí não, Wilson Parabéns pra você Nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida É briga, é briga, é briga, é briga É hora, é hora, é hora, é hora A, P, F, Pietro, Pietro, Pietro Pedro, filho, o pai é só dele, cada ano que passa, ele fica mais velho. Parabéns pra você, parabéns pra quem lhe dá, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, parabéns pra você.